Olha, quem precisa de medicamentos aí com frequência sabe que o bolso fica pesado, né? Na hora de ir à farmácia. O dinheiro não dá quase pra nada, viu? Mas saber que é possível economizar levando algumas dicas bem simples na hora de fazer a compra? A gente separou algumas delas que com certeza vão fazer toda a diferença no seu orçamento. Dá uma olhada. Duas vezes por dia, a dona Hilda tem de tomar medicamentos para controlar a hipertensão e o diabetes. Somando tudo, o gasto chega a R$ 80. Só que a aposentada consegue economizar esse valor retirando os remédios na rede pública de saúde. O total dá 11 que eu tomo do reumatismo também à noite. Dá pra economizar? Dá pra economizar bastante. Dá pra gente comprar fruta, um leite, um pão, né? Utilizar a rede pública de saúde para retirar os medicamentos de graça ajuda a controlar o orçamento. E é preciso mesmo buscar alternativas para economizar, já que só este ano o preço dos remédios nas farmácias subiu quase 5%. Mas será que na hora de comprar tem como economizar? Muita gente tem economizado procurando genérico, né? Então esse medicamento que é praticamente igual, né? E sai muito mais barato. E olha só como a diferença é grande. Este remédio para o tratamento de diabetes custa R$ 18,56. O genérico sai por R$ 13,90. Mais de 400% de diferença. E para o bolso não doer, tem mais dicas. Quem tem hipertensão, diabetes ou asma pode adquirir medicamentos de graça pelo programa Farmácia Popular. Os que não são grátis, tem um descontão de até 90%. Outra forma de economizar é apostar em cartões fidelidade oferecidos por muitas farmácias. Muitas farmácias tem o cartão fidelidade, outras investem muito em questão de valores mesmo, né? Um desconto. Faria por aí. Só pesquisar que dá para economizar uma graninha. Com certeza. Acrescente aí nessa lista da economia a boa e velha pesquisa. Alguns lugares aqui tem até 3, 4 farmácias, todas elas próximas. Então você tem uma chance de fazer bastante pesquisa. Porque qualquer coisinha que você consiga economizar, depois você vê no final do mês, somando tudo, né? Se a gente tivesse o costume de somar, a gente veria que conseguiu pelo menos uma porcentagem muito grande do nosso orçamento, que poderia ter sido gasto de forma indevida, né? Ou sem planejamento. E esse valor acabou sendo feito da melhor forma possível. Então esse dinheiro você economiza e pode adquirir outros bens ou guardar também, né? Para não esquecer as dicas, vamos reforçar. Aproveite os medicamentos oferecidos pelo SUS. Dê preferência aos genéricos. Utilize cartões ou programas de fidelidade. Faça o cadastro no programa Aqui Tem Farmácia Popular. E pesquise muito. O Marcos consegue economizar quase 500 reais, seguindo a risca, essa última dica. Tem que pesquisar para economizar um pouco mais. Tem que pesquisar um pouco, senão não tem jeito. Pesa no bolso? Bicho, muito.